E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um tutorial e eu vou ensinar para vocês como adicionar sprites, mas vai ser útil para as seguintes coisas. Como adicionar textos na animação, vou ensinar para vocês passo a passo como adicionar texto, vou ensinar como adicionar cenários e como adicionar pedaços de sprites para você montar o stick. Também dá para fazer isso. Então vamos começar para adicionar textos, que é o mais simples. Vamos ver aqui, você primeiro vai no Paint, faz o seu texto, escreve aqui qualquer coisa, mas antes você tem que pintar de alguma cor que não vai ser a cor do texto. Você pinta, sei lá, verde. É como se fosse o fundo verde do cinema. Então você vem aqui, vai, coloca o seu texto, salvou, png, salvou em png. Beleza? Aí você vem aqui, ó, carregar a imagem sprite ou ctrl-i. Tanto faz. Veio aqui, pá, isso aí é polêmico. Pronto, carregou aqui. Você percebe que aqui está com os traços verdes, está tudo bugado. Foi porque eu escrevi muito pequeno. Você pode escrever maior, vai evitar isso aí. E se não evitar, você bota o fundo cinza. Também serve. Se você quiser, se você quiser fazer com a letra branca, bota o fundo de outra cor, vermelho, cinza. E aí tanto faz. Você que decide aí como vai querer na sua animação. Isso vai evitar ficar muito estranho com a cor, nada a ver com o cenário, sei lá, ou então nada a ver com as cores que você está usando na sua animação. Então, está aí as dicas e mostrando como é que faz. Pronto, agora eu vou ensinar para vocês como adicionar cenário. Você criou o cenário no Paint, então você vai lá, carregar a imagem sprite, vem aqui, seleciona o seu cenário ou então o seu stick, tudo faz. E lembrar que está com o fundo preto aqui, ó, mas quando eu carregar, tá aqui, ó, de boa, sem nada preto. Está só com um outline aqui, mas isso é de boa, isso é tranquilo. Ficou bonitinha essa obra aqui, ponto pá. Estou na animação, está lá. Para carregar o cenário inteiro é a mesma coisa. Você vem aqui, carregar a imagem, ponto pá. Aqui, ó, eu deixei vermelho aqui ao redor e botei o cenário no meio. E quando eu venho carregar aqui, ó, pum, não aparece o vermelho ao redor quando eu selecionei. Aparece só o que está dentro daquele retângulo vermelho. Então, está aqui, bonito. Agora a coisa mais complicada aqui é o sprite, para você fazer um stick só de sprite. Aqui tem várias peças. E isso aqui é um exemplo do próprio pivot animator que tem lá nos arquivos. E se você tiver paciência para criar cada uma dessas pernas aqui, fazer o desenho e tal, fazer o corte aqui certinho, pá. Se você tiver paciência para fazer tudo aí, você separa os pedaços de cada membro. E aí, quando eu venho aqui, você adiciona, que nem adicionei aquela árvore lá. Ctrl-I, adicionar o sprite, pá, PNG. E vem aqui e junta todos. Junta. Botou um pedaço, botou outro, botou outro, botou outro. Junta todos, apertando o J e vai colando. J colou. E aí você vai fazendo o stick. E aí vai ficar uma coisa não tão bugada assim. Mas aí você monta o seu stick para ficar legal como esse daqui. Pronto. Fez a sua animação. Pá, tá aí e lé. E então galera, isso aí foi mais um vídeo tutorial ensinando para vocês como utilizar os sprites. Como adicionar textos e tal. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nós teremos mais vídeos de tutoriais, mais vídeos de animações, collabs, timelapse e tudo mais. Então, até o próximo vídeo. Valeu galera, falou.